Fala família Fala família, tudo bom? A asa de frango confirmou a produção de uma nova, na realidade o desenvolvimento de uma nova plataforma de motos de 200 cilindradas Comedores de asa de frango Todos nós comedores de asa de frango, né? Vamos ficar muito felizes com isso E nada melhor do que eu estar pilotando uma asa de frango legítima nos tempos áureos da asa de frango aqui no Brasil Essa CB450-1985 que está à venda por um tempo determinado Se a moto não for vendida até um tempo determinado, que eu ainda não determinei, mas não vai demorar muito, eu não vou vender mais E aí quem quiser comprar, assiste esse vídeo aqui, ó Essa aqui mesmo que vocês estão vendo E participei também das rifas do canal Deixe seu joinha, se inscreve, faz todo o processo, né? O procedimento aí que eu falo em todos os vídeos Se você é novo no canal, muito bem-vindo, eu sou Chico Sepúlveda Bom, vamos lá Para todos nós, amantes da asa de frango, de uma asinha de frango Comedor de asa de frango Você que ama essa marca Fique feliz porque a Honda E aí não é Honda Brasil, tá pessoal? A Honda Planetária A Honda Planeta Terra Anunciou o desenvolvimento de uma nova plataforma de motos de 200 cilindradas Para países emergentes Como o nosso Só que Vai se iniciar na Índia E aí vai percorrer aí esses países todos Provavelmente da Ásia E claro A asa de frango Brasil Não quer participar Não faz parte dos planos E aí a própria asa de frango Brasil Já anunciou que isso não faz parte dos planos dela Honda Brasil Tá fora Diz que o plano dela É fazer motos com maior conectividade Com celulares Painéis digitais Ai meu Deus Sabe qual é o projeto da Honda Brasil? Botar farol LED Colocar um painel digital E botar Bluetooth Sei lá Botar o celular Para conectar na moto Pelo amor Isso já existe Em moto elétrica até Em patinete elétrico Isso já existe Brasileiro não quer ver isso não Ô Honda Brasileiro quer ver moto boa Quer ver moto potente Brasileiro gosta de moto potente Brasileiro quer qualidade E preço Aí claro Por isso que eles não mudam Porque Se eles acatarem Essa Essa proposta da Honda Mundial Eles vão perder lucro Porque aqui no Brasil O que vende bem É moto 160 Moto arcaica Mas vamos lá Essa Esse é um dos pensamentos Desse vídeo A parada é a seguinte A Honda Mundial Tá mexendo aí os pauzinhos Tá começando a ficar esperta Porque As motos chinesas Estão chegando aí Principalmente a Hau Jiu A Hau Jiu aí Com o lançamento Da DR 160 Nos mercados emergentes Vai bater Muita venda aí Da Honda Claro que não vai alcançar aí As primeiras posições Aqui no Brasil Alcançou a terceira posição Mas não vai alcançar As primeiras posições Arrancando aí Um percentual gigantesco Aí de vendas Aqui no Brasil Principalmente Não vai conseguir ainda Mas Aos pouquinhos A Hau Jiu tá indo Tá comendo aí as beiradas Então Aí digo pessoal Isso é um pensamento meu É uma reflexão minha Que eu tô compartilhando com vocês E aqui o espaço Tá aberto pra você Meu inscrito Minha inscrita Colocar aqui seu pensamento Concordando comigo Ou discordando Né E isso é que é saudável Então pessoal Eu penso o seguinte A Honda tá mexendo os pauzinhos Eles tão percebendo Que as Chinesas Né As marcas chinesas E outras Estão começando a se mover Trazer motocicletas Com muita qualidade Batendo aí A mesma cilindrada Motos com suspensão invertida A exemplo da DR-160 Que vai chegar aqui no Brasil Por agora Inclusive já tá agendado aí O teste ride Aqui do canal Em fevereiro Na Guimarães Motos Segura Segura coração Você que tá esperando Esse teste aí Tio Chico vai ser Um dos primeiros Do Brasil Não vou dizer o primeirão Porque eu não vou conseguir Ser o primeirão Mas um dos primeiros Aqui no canal Você vai acompanhar O teste da DR-160 Já tá agendado Já falei com Dona Cíntia Guimarães Olha a dona Cíntia Tá tudo certo A gente vai fazer Assim um teste ride Dessa DR-160 Em fevereiro Agora de 2020 Vai ser massa E a dona Honda Mundial Tá ligada Tá prestando atenção Que as marcas chinesas Estão avançando Cada vez mais Nos mercados emergentes Emergentes E com muita qualidade Motocicletas ousadas Motocicletas com Muita qualidade Aí não vamos falar Só das chinesas Vamos falar das taionesas Tem muita marca Taionesa A exemplo da Sim Lançando motos boas Então pessoal Isso aí É mais um movimento Da Honda Da asa de frango Demonstrando Alguma atitude Perante as marcas Asiáticas Que estão aí Cada vez mais Colocando suas manguinhas Pra fora Isso é muito bom E em breve Se a asa de frango Não ficar mais esperta ainda Vai perder vaga Para as motos elétricas Para as grandes marcas Chinesas Que estão aí Cada vez mais Evoluindo Nas motos elétricas Porque esse é o futuro Pessoal Esse é o futuro É moto elétrica Então a Honda Tem que ficar esperta Claro que a Honda Aí falando de Brasil Vindo pra cá agora Vamos deixar a Ásia lá Vindo pra cá agora A Honda Ela tá atenta Mas ainda Nada de braçada Ainda tá na Tá na Na banheira De hidromassagem Curtindo Enquanto as outras marcas Estão aí Se tapeando Principalmente O picolé de chuchu Só que o picolé de chuchu Ela tá no pudim Enquanto a Honda Tá deitada Na hidromassagem Lá Com seus 90 E cacetada Por cento Do mercado Picolé de chuchu Tá aí Com seus 20% Sei lá 20, 10, 15 Sei lá Quantos por cento Sentado no pudim E se não ficarem espertos Vão perder mercado Para motos elétricas Empresas chinesas Que vão trazer aí Excelentes motos elétricas Tem Ó galera Tem empresa chinesa Que tá produzindo Aí eu tô falando de fabricante Tá fabricando moto Na Europa Vendendo moto Na Europa Moto com É Prêmio Prêmio de design Moto com 160km De Autonomia Só pra vocês terem ideia Moto que alcança 100km por hora A própria Harley Davidson Já tomou aí a frente Com a Wire Wireline Sei lá como é Wildlife Sei lá como é Até fiz um vídeo falando dela Tá aqui ó Eu esqueci o nome Live Wire Algo do tipo Então Tem muita coisa Pra acontecer nos próximos Cinco anos Cinco galera Não tô falando de dez não Cinco anos Se a Honda Brasil Não ficar esperta Muitas marcas Virão pra cá Claro Pode vir muita marca aventureira Que não vai dar em nada Mas também Muitas marcas Fortes Como a Raul Ju Já botou o pé aqui E a Honda Tá vendo que a Raul Ju Não está de brincadeira A JTZ Que importa as motos Da Raul Ju Não está brincando Em serviço E aí eu vou dizer pra vocês Meus queridos Inscritos A Raul Ju Lançou Em 2018 Final de 2018 Se não foi Início de 2019 Lançou uma moto De 300 cilindradas E aí eu não vou me lembrar Um nome Por favor galera Coloca aqui o nome Da moto Que a Raul Ju lançou Essa moto É um desbunde É maravilhosa Linda Se vocês acharam A DR-160 Incrível Essa moto Que a Raul Ju lançou É impressionante mesmo Pela qualidade Da moto Acabamento Qualidade O que vem nela Só que ainda Foi lançado lá na China Não lançou pro mundo Mas lançou Essa questão Então a Honda Ela tá de olho Ela tá vendo Que os chineses E aí galera Esquece essa ideia De que chinês Só trabalha Com baixa qualidade Tá mudando O mindset Que é um termo Em inglês Pra falar de Forma de pensar A forma de pensar Do chinês Mudou bastante Nos últimos 10 anos Eles tem lançado Veículos Com muita qualidade Com um bom acabamento E não Veículos descartáveis Principalmente Para o mercado Internacional Então a Honda Ela tá atenta A isso Os japoneses Estão atentos A Honda Brasil Está atenta Na soberba Mas tá atenta Tá prestando atenção Vê que a A Raul Ju Olha que maravilha Essa moto Eu não passei nem marcha Cara Eu tô aqui subindo Só no torque Maravilha E aí A Honda percebe Que a Raul Ju Aos poucos Está pegando Uma beiradinha Comendo pelas beiradas E aí Não duvidem Meus queridos Inscritos Dentro de No máximo Dois anos A Honda Brasil Vai ter que se mexer Porque a DR-160 Vem Vem agora No início do ano De 2020 Vai Pegar um pedaço Aí Um bom pedaço De vendas Sabe por que Que não pega mais Um pedaço gigante Ou Tira um percentual Grande da Honda Porque não tem Rede autorizada E aqui no Brasil O que vale É a rede autorizada É a lei Ferrari Está aqui Vê aqui O que é a lei Ferrari Então Muitas pessoas Deixam de comprar Uma Uma Raul Ju Exatamente porque Não tem rede autorizada E aí Fica naquela Binariedade Você fica Numa cidade Que só É binária É picolé de chuchu Ou então Asa de frango Um ao zero Yamaha ou Honda Honda e Yamaha Eu espero Que as coisas Mudem com o tempo As pessoas Comecem E também A JTZ Comece a se movimentar Para tentar Achar soluções Para vender Cada vez mais Essas motos Para os rincões Do Brasil Interior Nordeste Norte Cada vez mais É o que eu desejo Para a JTZ Mas também Se não quiser A JTZ Problema de vocês Vocês vão perder De vender Uma moto Excelente Mas é isso Pessoal DR-160 Chegando Asa de frango Demonstrando aí Um certo medinho E mexendo aí Suas asinhas Pelo menos No mercado internacional Desenvolvendo aí Ainda em desenvolvimento Não quer dizer Que já está pronto Eles anunciaram Eles anunciaram Um desenvolvimento De uma plataforma De motos De 200 cilindradas Para os mercados Emergentes Então isso é a demonstração De um medo Um pequeno medo Mas é um medo Do mercado chinês Do mercado asiático Que está chegando aí Os chineses estão chegando Com boas motocicletas Com preço Com qualidade E avançando Cada vez mais Devagar E sempre Assim como foi A economia chinesa Crescendo aos poucos No início Crescendo aos poucos E aí chegou um período Que cresceu de vez Se a Honda Não prestar atenção Essa Honda Vem aqui para o Brasil E eles perdem Uma grande fatia Do mercado Isso é uma boa notícia Vejo como boa notícia Porque todo tipo De movimentação Do mercado De players E de mudanças Até uma mudança Como essa De um desenvolvimento De plataforma Que mesmo que não Vem ainda para o Brasil É uma boa notícia Mas Precisamos aí Ter novos players Novos modelos Novas motocicletas Então eu acho sim Que a partir de 2020 A Honda Brasil Vai tomar um certo susto Porque com a chegada Da DR-160 Muita coisa Vai mudar nesse mercado Por que? Uma moto Com muita qualidade Suspensão invertida Painel muito completo É Econômica Vai ter seguro baixo Valor de seguro baixo Valor de aquisição Não digo baixo Mas é equivalente A uma moto Da asa de frango Ou do picolé de chuchu E Vai vender bem Principalmente no sudeste Que é um mercado Que vende razoavelmente bem O maior mercado Da Honda Asa de frango É aqui no nordeste Norte e nordeste Que eles imperam Porque Eles conseguem Colocar a concessionária Nos rincões Daqui E se isolam E é isso pessoal Deixa aqui Eu quero saber de vocês O que vocês pensam Vocês concordam comigo Não concordam Vocês conseguem além Pensar além do que eu estou pensando Visão além do alcance Um beijo para vocês E vamos comer asa de frango Vamos comer asa de frango E vamos ver se o picolé de chuchu Sai do pudim Sai do pudim Picolé de chuchu Ei Amarra Beijão pessoal Deixa o joinha aí Deixa o joinha Valeu Tchau Tchau